aí minha amiga olha onde a gente já tá agora saímos da serra já viemos pra vila histórica de mamucaba e a raquel guerra tá na área aqui ó como sempre na coca-cola tão aguardando aqui um camarãozinho pra gente tirar um gosto aqui fazer um encher o bucho a gente tá com fome tava difícil de achar alguma coisa na serra para comer a gente veio para a praia vamos aqui do ladinho de Paraty e lá no fundo a ilha que a minha mãe e minha família toda nasceu ó ilha do Sandri paraíso essa grande lá é a ilha do Sandri ó enorme essa aqui do lado é a Saracura ó ali na ponta lá ó já começa Paraty ó estamos do lado de Paraty ó lugar maravilhoso o mar tá calmo hoje uma praia maravilhosa tá lotado de gente ó pleno Natal e a Raquel Guedes tá aqui ó dá um abraço dá um tchau aí pra tua amiga e ei 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 Feliz Natal pra você Regiane pra sua família tô contando agora ó pra todo mundo aí e logo logo a gente vai estar junto de novo aí pra comemorar né verdade amanhã eu vou pra ilha carraquel vou fazer um servicinho lá botar umas tomadas na varanda da verinha E depois a gente vai Botar um vaso lá no banheiro Que eu ganhei um vaso aí Eu fiz uma obra, o cara trocou um vaso Eu vou trocar pra ela E fazer a ligação de luz lá Algumas tomadas só Aí na quarta tarde a gente vem embora Na terça tarde Ou na quarta tarde de manhã Uma coisa ou outra Tá bom? A gente combina com você Pra poder a gente Pra você vir e chegar com a gente em casa Tá ok? E depois a gente embarca pra lá de novo Um abraço aí, fica com Deus Logo mais a gente faz outro videozinho aqui Um abraço Vem, vem, vem Vem que eu tô te esperando